Neste vasto parque a nordeste de Paris, os visitantes podem viajar pelo mundo em apenas alguns minutos, sem sair da capital francesa. 15 países instalaram casas de hospitalidade no Parque de La Villette, permitindo aos visitantes descobrir diferentes culturas, saborear a comida local e até mesmo conhecer alguns atletas olímpicos. A maior casa é sem surpresas, a da França, que pode acolher até 20 mil pessoas. Ao lado fica a segunda maior, a da equipa dos Países Baixos. Rodeados por um mar de laranja, que é a cor oficial do país, os visitantes podem assistir a algumas das competições durante o dia e mais tarde dançar pela noite dentro. Atravessando o canal do parque, encontra-se a vibrante Casa da Índia, na qual os visitantes podem ver a tradicional tesselagem de tapetes e fazer tatuagens de hiena inspiradas nos Jogos Olímpicos. Eu guardaria um souvenir, eu diria, excelente desta casa das Indas. Apenas alguns minutos de distância, está a Casa da Mongólia, decorada com yurts e com atividades tradicionais, como o tiro aos pratos e o tiro com arco. Esta é a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que tantos países estão reunidos no mesmo local. Os visitantes aproveitam esta mini-viagem à volta do mundo. Na Casa do Brasil pode-se jogar voleibol de praia e basquetebol ou então saborear um coquetel fresco. As casas vão estar acessíveis aos visitantes durante todo o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste verão.